Bom, enquanto o pessoal vai entrando acho que só para dar boa noite para a turma que já chegou essa é uma live que ela foi idealizada não só para a radiologista mas para todo cirurgião dentista que a gente vai tratar de um assunto que é de extrema importância e muitas das vezes acaba sendo esquecido colocado de lado então vai ser uma live que vai mostrar alguns pontos que são muito relevantes para a conduta do cirurgião dentista na sua clínica odontológica assim como o radiologista também que tem um papel fundamental nessa parte de diagnóstico então a gente precisa alinhar as expectativas de ambas as partes e tenho certeza que vai ser muito bom muito frutuoso para quem está entrando Pois é, e boa parte dos profissionais não tem conhecimento como se disse, na importância da documentação odontológica hoje o judiciário está muito atento a isso não só da realização do tratamento eficaz mas da documentação odontológica completa não, é verdade, é verdade e hoje cada vez mais a gente percebe que cada vez mais o cirurgião dentista tem que ser um conhecedor de várias áreas a gente fala que mudou um pouquinho a gente acaba tendo que ter um pouquinho de conhecimento aí na parte de gestão na parte administrativa na parte também jurídica que muitas das vezes acaba sendo deixado de lado e se você não tem a documentação organizada se você não tem os protocolos é que você acaba dando muita chance ao azar Bom, essa live ela também vai ser colocada no canal do YouTube depois eu queria só se alguém desse um retorno para a gente se já está ok se já está rodando pelo YouTube também para a gente poder começar Entrar aqui no... Eu estou tentando fazer a transmissão aqui mas não está conectando no YouTube Ah, pelo YouTube? Entendi A gente fez o teste, conseguiu mas agora... Aqui no Rio, em Niterói na cidade está chovendo muito Entendeu? Ah, entendi A transmissão está muito ruim Entendi Vou tentar novamente Tenta ver novamente que daí a gente já começa a entrar direto no assunto Pessoal, um cafezinho aí Boa noite para quem vai arrumar um cafezinho para você aí Obrigado Então a gente fala assim que tem coisas tem tem algumas dados que são importantes que essa live eu quero que vocês encarem ela como uma ferramenta tanto para você blindar pelo consultório como também uma oportunidade para a área da radiologia também é importante a gente pensar nisso nesse momento Conseguiu conectar lá para o YouTube? Então Nossa, tem muita gente chegando do Brasil inteiro aqui Estou vendo que tem gente aqui do Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro do Maranhão do Paraná muita gente boa aí que legal alguns amigos e aqui tem gente tanto da radiologia quanto quanto dentistas também né então está bem bem mesclado muito legal vai ser muito bom então se vocês puderem mandar um direct aí para os amigos para quem é da área da odontologia pode colocar aí para trazer mais pessoas porque as informações serão bem bem importantes aí são informações que a gente já tem não é da noite para o dia isso já já veio um estudo e a gente vai passar já já para vocês podemos começar começar? Acho que agora vai vamos lá vamos ver aqui Ok? Vamos começar porque beleza primeiro eu gostaria que você se apresentasse né aqui para a turma que está aqui resumidamente falar um pouquinho do Juan qual é o teu papel hoje aí na Associação Brasileira de Radiologia eu também me apresento rapidamente para a gente dar início dar o start aí essa live Tá meu nome é Juan Rodrigues eu sou advogado com informação jurídica hoje eu sou consultor jurídico da ABO eu sou sócio do escritório da advocacia NCRC nosso escritório ele é mais voltado para a área da área de saúde um de meus sócios é o André Nigue que muitas pessoas já conhecem ele fica mais na parte da medicina e da odontologia antes de ser sócio do escritório eu fui assessor jurídico do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro do CROJ em 97 em 2006 eu fui chamado convidado para trabalhar no Conselho Federal de Odontologia na Procuradoria Jurídica em 2017 a sede do Conselho do CFO do Conselho Federal de Odonto mudou para Brasília e foi a época que eu assumi a chefia do Departamento Jurídico do Conselho Federal do CFO e fiquei lá durante dois anos até 2009 então resumidamente resumidamente isso que aconteceu aí nesses últimos anos não fantástico uma larga experiência aí na na área jurídica na parte da odontologia né então você tem uma grande autoridade para falar tudo isso que a gente vai mencionar hoje por isso que você foi escolhido a dedo né por todos nós aí porque é um cara que tem conhecimento não só teórico mas sobretudo conhecimento prático né com odontologia do Brasil inteiro e hoje está aí ajudando a Associação Brasileira de Radiologia com tanto conhecimento quero parabenizar pela sua palestra que você deu lá em Goiânia na Abo foi fantástica eu saí de lá com vários caderninhos anotados ali com tanta dica legal então siga o Juan que ele é um cara que tem bastante conhecimento na área Bom, eu sou o Fábio Guimarães sou cirurgião dentista há 21 anos sou formado pela USP Ribeirão Preto atualmente eu não atuo mais como dentista né virei mais sou radiologista tenho algumas clínicas de radiologia trabalho mais como empresário da odontologia apesar de ser apaixonado pela radiologia trabalho mais na parte de gestão da qualidade das empresas né das radiologias que a gente trabalha e aí entrando um pouquinho no assunto que a gente vai pautar hoje eu conversando uma vez com um advogado a gente estava falando sobre o tanto que os consultórios estão abertos a receberem processos na área da odontologia e aí nessa conversa né que foi uma conversa que se prolongou durante várias horas eu conversando com o jurista e com esse advogado ele me falou que já existiam grandes exemplos de dentistas receberem processos e não terem formas corretas de defesa e daí a gente enamorando essa ideia ele me contou um caso que aconteceu em São Luís do Maranhão eu vou colocar esse caso até como abertura para tudo isso que a gente vai falar um caso onde o implantodontista instalou dois implantes dentários no paciente um deles tocou o alveolar inferior e o outro transpassou o alveolar quatro milímetros para baixo do alveolar inferior então imagina a situação que aconteceu o paciente teve aí um rompimento do alveolar foi um tempo que foi internado a base de morfina teve várias dores de cabeça e aí processou o cirurgião dentista o ponto é que quando houve esse processo que o dentista foi processado o advogado de defesa do paciente na audiência ele falou o seguinte doutor existia algo que poderia minimizar ou evitar essa tragédia foi esse o termo utilizado e aí o dentista falou olha de fato tinha um exame que poderia ajudar mas eu acreditei que daria para fazer sim esse exame e aí ele perguntou qual era esse exame doutor imagina um advogado perguntando para o dentista e aí o dentista falou que era a tomografia e aí ele perguntou por que você não utilizou a tomografia resposta porque eu queria poupar você desse custo até porque eu achei que daria para fazer e o paciente disse mas como assim por que você não me falou nada me poupar desse custo eu pagaria qualquer valor para não passar pelo que eu estou passando então olha a situação que chegou e aí o advogado de defesa chegou para o dentista ficou em pé na mesa e chegou para o dentista e disse isso é história real tá chegou para o dentista e disse por essa sua negligência olha a palavra negligência o meu cliente perdeu a alegria de viver não sai mais de casa hoje está em depressão não tem mais amigos enfim criou toda uma circunstância então aí ele falou assim doutor se eu tenho noção doutor se eu tenho noção que você acabou com uma família o juiz perguntou de fato isso é real existia algo que poderia minimizar ou evitar esse dano aí o dentista ficou assim meio que é até existia então a gente tem que trabalhar e o advogado apresentou uma jurisprudência e aí ele foi condenado a pagar completamente eles não discutiram o restante do processo ele foi ele foi caracterizado como negligente então eu aproveito aqui o Juan para falando ilustrando esse caso primeiramente para dizer assim muitos dentistas eles não se documentam da forma correta muitos dentistas acabam fazendo procedimentos cirurgias instalação de implantes tratamento ortodôntico sem ter na mão aquilo que poderia minimizar ou evitar o dano na tua vida na tua vivência na odontologia como é que você tem visto isso é veja bem então primeiro vamos desmistificar a coisa é jurisprudência o que é jurisprudência para quem não é da área jurídica não tem formação jurisprudência são decisões reiteradas de tribunais de um determinado assunto então a partir do momento que aqueles casos vão a julgamento em segunda instância e essas decisões começam a se repetir no mesmo sentido cria-se uma jurisprudência a jurisprudência então é considerada como uma das fontes de direito assim como a lei como a doutrina e por aí vai e realmente de uns tempos para cá os tribunais o poder judiciário tem entendido que a ausência de documentação dontológica é também uma falha técnica não basta só o tratamento ter sido eficaz mas ficar constatado que um determinado documento ele não foi produzido pelo seu jornetista naquele tratamento na utilização para aquela terapêutica isso é considerado também um erro isso é considerado uma falha técnica não é um tema mas um exemplo que me vem à cabeça que até um dos processos que tem lá no escritório que houve uma condenação um profissional que realizou um tratamento o tratamento foi um tratamento exitoso mas ele não fez o termo de consentimento livre esclarecido o TCLE então esse é um outro exemplo então nesse exemplo que a gente está citando agora no nosso caso o tema dessa noite que é a documentação doutorológica concernante aos exames de imagem o entendimento também é que esses exames eles são obrigatórios que a ausência deles configura uma falha profissional então é bom que se diga que o cirurgião dentista assim como o médico assim como nós advogados ele é um profissional liberal e profissional liberal é diferente de profissional autônomo profissional liberal é quem tem a liberalidade quem tem a possibilidade de realizar a melhor técnica dentro de um determinado conceito científico para aquele caso clínico específico então eu como advogado se eu vou defender alguém eu vou usar a melhor técnica o meu conhecimento técnico o meu conhecimento científico para elaborar o melhor defesa é trazendo para o mundo da odontologia o cirurgião dentista no momento que ele se depara com determinado caso clínico ele tem toda a liberdade de escolha para saber que exame que ele vai realizar que forma ele vai executar o tratamento muito bem só que independentemente disso o judiciário tem entendido que determinados estão falando de exames de imagem determinados exames de imagem passaram a ser considerados como obrigatórios para determinados tratamentos e prontuário odontológico desde a época que eu atendia cirurgias dentistas na época do conselho de odontologia muitos profissionais entendem que prontuário odontológico ele se resume a ficha clínica e isso não é verdade eu já fiz algumas palestras acho que até lives também falando sobre documentação odontológica o pronto-odontológico a luz da odontologia legal eu vou citar até um livro do professor Eduardo Aroujo hoje falecido tratado de odontologia legal e de odontologia o pronto-odontológico ele é considerado consiste em toda a documentação desde o primeiro contato que o paciente tem com o seu cirurgião dentista da anamnese passando por contrato por termos de consentimento livre esclarecido recibos inclusive exames de imagem então os exames de imagem tomografia radiografia fotografias intra-extrorais eles fazem parte do controle odontológico e o código de ética odontológica também ao tempo que ele considera o profissional cirurgião dentista de um profissional liberal como eu já falei ele tem ampla liberdade de realizar o tratamento que ele entende que é necessário para aquele caso clínico inclusive solicitando documentação odontológica ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade reconhecida pelo código de defesa ou pelo código de ética odontológica o código também impõe a obrigação de ele constituir e manter um prontuário completo então vejam num tratamento de implante tudo isso que nós já falamos o profissional ele tem a obrigação de ter um prontuário completo e para ter um prontuário completo ele tem que ter inclusive exames de imagem isso é o que nós estamos falando falei muito rápido? isso é não tranquilo isso é fantástico você está falando pelo seguinte é é muito claro deixar para o cirurgião dentista essa informação de que ele é quem escolhe de fato ele tem total autonomia para dizer se vai fazer uma instalação de implante dentário por exemplo com raio-x perapical ou com panorâmico ou com tomografia a questão é que existe logicamente a necessidade e hoje nasceu essa jurisprudência que diz que você colocou muito bem que a jurisprudência são casos que já foram julgados enteradamente existe um entendimento no judiciário sobre isso e aí o que a gente quer dizer é que existe já uma jurisprudência na área da implantodontia que você instalar implante dentário sem a tomografia você pode ser considerado negligente então olha que informação importante porque você pode instalar o implante dentário até sem raio-x porque você tem autonomia para isso então o cirurgião dentista tem essa autonomia e é lógico que a grande maioria dos casos vão ter sucesso a questão é que se você faz uma instalação de implante tem algum sucesso ou recebe algum procedimento algum processo judicial você acaba tendo muita dificuldade ou não tendo defesa porque você pode ser caracterizado como negligente olha só que coisa forte isso que a maioria dos dentistas não sabem não tem esse conhecimento da importância da tomografia porque lógico a tomografia ela é um exame que ela tem muito mais recurso para ajudar aqui falando como radiologista para ajudar o cirurgião dentista porque ela não tem sobreposição ela tem maior nitidez você consegue ter várias visões do mesmo local um pouco da qualidade óssea você não tem distorção magnificação ou seja você consegue ter muito mais recurso para fazer diagnóstico e plano de tratamento então quando você abre mão desses recursos você tem mais chance de erro então hoje já existe isso nasceu se não me engano em Ribeirão Preto essa jurisprudência que fala para o dentista ok você pode fazer o que você quiser entretanto se você tiver alguma intercorrência você pode ser caracterizado como negligente e aí a gente fez uma campanha eu tenho radiologias odontológicas e a gente fez uma campanha que dentro do nosso estado que hoje eu moro em São Luís do Maranhão e a gente fez uma campanha dizendo assim não dirija bêbado dentista não dirija bêbado porque sabe que qualquer pessoa que pega um carro bêbado ela pode ela assume totalmente o risco de por exemplo atropelar alguém e se isso acontece ela não tem muita defesa porque ela assumiu esse risco e da mesma forma o dentista que ele faz o procedimento e ele assume o risco pelo paciente depois ele pode ter dificuldade de defesa não é isso? Perfeito perfeito e a negligência o que é negligência? Negligência é a falta de cuidado são três elementos que configuram a culpa do profissional que a gente chama de nexo de causalidade o que é nexo de causalidade? é no sentido figurado como se fosse um elo uma ponte da conduta praticada e o prejuízo causado o dano causado e o que constitui esse nexo de causalidade esse nexo causal são três elementos são os elementos da culpa que é negligência imprudência e imperícia e realmente a negligência se ficar constatado por negligência por ausência da documentação necessária por ausência da documentação considerada imprescindível esse profissional fatalmente ele vai ser condenado em dano moral em dano estético em dano material dependendo do caso concreto no documento que nós fizemos para a ABRO eu acho que já está disponibilizado aquela cartilha nós citamos até enfatizar junto do doutor Maurício Maurício Barrivertes antes da ABRO que fez esse trabalho junto com a gente no processo que nós citamos eu vou ler aqui sem tentar me estender muito nós colocamos assim no referido processo judicial de acordo com o laudo pericial ficou constatado erro no tratamento de implante dentário decorrido de problemas no processo de óssea integração o que foi corroborado pelo laudo pericial pois aí são as palavras do perito entre aspas os cilindros de implante instalados conforme vistos em imagem radiográfica apresentavam pouca integração à base óssea indicando a necessidade de procedimento de enxertia óssea anterior à instalação de cilindros então assim o juiz o magistrado assim como eu o advogado ele nada entende de odontologia então ele precisa do auxílio de um técnico nessa área e nos casos judiciais que 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 são que tratam né sobre sobre procedimento odontológico o perito é um sujeão dentista e quando é um tratamento específico a gente sempre sustenta que o perito tem que ser um especialista naquele tratamento então possivelmente nesse caso concreto o perito foi o sujeão dentista especialidade especializado em plantodontia então o que eu quero dizer é o perito que vai constatar que houve falha no tratamento por ausência de documento né e aí o que eu costumo dizer é quando há uma falha do profissional por ausência de documento né a gente não tem provas né para demonstrar que o profissional ele agiu da melhor forma possível dentro do seu conhecimento técnico dentro do que a ciência ele permitia que ele agisse ele pode constituir o melhor advogado do Brasil mas o advogado sem prova sem prova documental ou com uma prova pericial fragilizada contra que vá de encontro não encontro que vá de encontro a tese de defesa de nada vale a gente pode colocar lá como advogado citar a jurisprudência citar a doutrina é colocar falar em latim hoje eu não falo mais eu repudio isso que isso aí já está capona já está ultrapassado pelo amor de Deus o direito evoluiu também graças a Deus boa e tem muita gente perguntando aqui sobre essa cartilha onde é que ela está disponível a gente vai disponibilizar ela no site da Abro também vamos colocar no site da Abro ela já vai ser colocada no site e é muito legal isso que você está falando porque de fato todo profissional da saúde ele pode ter intercorrências ao longo do caminho e a gente fala assim que ter intercorrência só acontece com quem faz e acontece com todo mundo os melhores profissionais da implantodontia da cirurgia da ortodontia todos vão ter ao longo da carreira alguma intercorrência por isso que é importante você ter toda a documentação em mãos porque caso você tenha essa intercorrência ou quando tiver essa intercorrência você está bem documentado para uma defesa porque imagina só uma situação você instalou um implante dentário esse implante caiu no seio maxilar é claro que isso pode acontecer com os melhores profissionais mas se você não tem o exame que era necessário para aquele procedimento já dificulta a defesa se você tem tudo é igual eu faço uma analogia ao médico quando você vai no hospital fazer uma cirurgia e o paciente por exemplo morre o médico ele vai seguir e vai falar para você o seguinte eu fiz tudo que estava ao meu alcance por quê? porque ele fez todo o procedimento do hospital seguindo a certificação então ele fez todo o protocolo e aí de fato o paciente faleceu agora imagina se o médico fala puxa eu não fiz tudo que estava ao meu alcance porque eu deixei de fazer determinado exame eu deixei de fazer determinado procedimento ele entra também como negligência imperícia e imprudência então é muito importante ter o melhor exame estar documentado porque existem inúmeros casos como eu trabalho com imagem eu recebo tanto caso tanto dentista desesperado por problemas que aconteceram e de repente você vai olhar e ele não tem nenhuma documentação nenhum exame esse tempo agora a gente pegou um caso o dentista está super preocupado nove meses de movimentação ortodôntica em um paciente com ameloplastoma enorme que é um tumor que existe na mandíbula nove meses de movimentação ortodôntica sem nenhum raio-x então é muito difícil você criar uma defesa quando o dentista acaba sendo negligente de fato então e o que foi interessante que conversando com um jurista ele me falou olha já existe uma jurisprudência que ela é desconhecida da maioria dos cirurgiões dentistas que é justamente essa jurisprudência específica na área da implantodontia é lógico a gente sabe que isso futuramente vai se estender para outras áreas também porque a tomografia ela é um exame fantástico ela dá muito recurso hoje a gente tem a tomografia de alta resolução que dá micro detalhes que mostra micro trincas micro fraturas e ajuda muito o dentista no planejamento a gente sabe que isso vai acabar estendendo para outras áreas também mas especificamente na área da implantodontia a gente vê no dia a dia das clínicas odontológicas são poucos dentistas que se preocupam de fato em ter o melhor exame em mãos às vezes o dentista se preocupa demais com o paciente ah mas eu não quero que ele gaste com esse exame porque a tomografia é um pouco mais cara do que o raio-x de fato então gera na cabeça do dentista muitas das vezes aquele pensamento poxa mas eu acho que eu consigo para mim a panorâmica vai ser o suficiente e tudo mais mas é importante saber que hoje já existe isso isso é uma realidade então é importante se precaver para conseguir ter uma carreira sólida sem esse tipo de intercorrência jurídica a gente já tem tantas dores que é empreendedor o empreendedor tem dor no nome tem tantas tantas coisas para resolver e você perder tempo aí tempo e dinheiro com demandas que poderiam ser resolvidas de outra forma com certeza eu até entendo também o que você está me dizendo do profissional que ele não quer ele quer reduzir o custo do tratamento para o paciente ele sabe que se ele tem um impedimento com outro exame de imagem é eficaz o suficiente para que o tratamento tenha o êxito pretendido só que o profissional além de ele pensar no paciente que ele tem que pensar obviamente tem que pensar nele também no meu caso eu penso no meu cliente claro mas eu também penso em mim então traçando o paralelo quando eu faço um comunicado para o cliente para ele tomar uma decisão determinada seja no processo ético ou judicial eu mando por e-mail eu mando por whatsapp eu mando gravado ou seja eu constituo provas para no eventual no eventual insatisfação eu poder demonstrar que eu fiz tudo que era possível se aquele meu cliente ele não encaminhou a documentação necessária ou foi por culpa minha foi por culpa dele então da mesma forma o profissional ele tem que pensar no paciente claro isso está no código de ética odontológica mas ele tem que se precaver também né para um projeto de discussão essa semana eu atendi uma pessoa que fez um tratamento de uma colega uma de uma dentista fazendo tratamento e outro dentista deu problema achou que no processo da polêmica era um colega aí eu falei assim e a documentação tem que estar no prontuado ah eu não fiz nada porque era um colega eu não imaginava que fosse dar problema isso dá problema desde a época que eu estou no conselho de enontologia colega amigo parente então ou seja não deixar de construir a documentação necessária não deixar de construir o prontuado odontológico necessário eu estava dizendo eu tive um professor na faculdade que ele falava o advogado sem prova é uma arma sem munição então volta a dizer pode construir o melhor advogado pode ser o cara ministro aposentado do STF que for se não tiver prova suficiente não vai adiantar não vai ajudar a tese de defesa perfeito tem um Eusébio que perguntou e as clínicas que tem aparelhos panorâmicos não tem lá o radiologista Eusébio eu vou te falar aqui que hoje a grande maioria das clínicas odontológicas que tem panorâmico a grande maioria tem alguma irregularidade no sentido de que assim não estão com os laudos devidamente tem muita eu faço consultoria em clínicas odontológicas a gente percebe que tem muita clínica que quem faz o exame são os próprios recepcionistas secretários não são técnicos específicos não tem levantamento radiométrico dosimetria mensal TGR PCMCOs LTK que são laudos obrigatórios e também fazem isso que você falou que não lauda o exame então tudo isso vai mudar um pouquinho agora com a mudança do E-Social do SST que agora já é válido mas as multas serão altas agora a partir de 2023 para quem não está por dentro depois conversa com o seu contador sobre SST e o E-Social porque as clínicas odontológicas vão ter que se adequar a isso vão ter que botar muitas nem pagam insolubridade para os seus técnicos que nem são técnicos às vezes eu já vi vários recepcionistas fazendo o raio-x panorâmico e não pode a gente sabe disso e tem uma outra pergunta aqui se você quer comentar alguma coisa sobre isso e tem uma outra pergunta aqui quando acontece uma falha mesmo com tomografia e radiografia o dentista consegue ganhar a causa por ter os exames posso tentar responder e você coloca o teu olhar jurídico assim quem perguntou foi a Gleice Gleice quando existe alguma interpoência alguma falha quando você tem todos os exames em mão você fez tudo que estava ao seu alcance você tem muita chance tem maior chance de você conseguir ganhar mas mesmo assim você pode pode acontecer de perder ou não mas o que é importante pensar sobre isso é que quando você está respaldado você consegue fazer defesa quando você não está respaldado você nem consegue fazer a defesa então essa aqui é a questão porque intercorrências vão acontecer por isso que é importante você ter um bom contrato dentro da tua clínica acho que o Juan pode falar um pouquinho mais dessa parte jurídica é o que a gente já vem falando se o profissional demonstra que ele fez todo o possível e esse todo o possível inclui também a produção de documentação necessária documentação imprescindível inclusive principalmente o exame de mágica que a gente está falando agora o juiz tanto o juiz no processo judicial como o presidente da comissão de ética de um conselho regional como o presidente de um conselho o plenário de um conselho regional de odontologia ou em sede de recurso administrativo o plenário do conselho federal de odontologia eu só posso falar por 22 anos participando de sessão plenária de processo ético seja em processo em primeira instância nos conselhos regionais seja em segunda instância quando os conselheiros vamos falar de conselheiros quando os conselheiros eles veem que tudo foi tudo feito todo o possível foi feito inclusive com a elaboração de documentação o caso ele é visto de outra maneira pelo menos ainda que tenha um tratamento inesitoso por uma intercorrência um erro do profissional mas ainda que haja aplicação de pena disciplinar a gente está falando do processo administrativo a pena vai ser reduzida a pena vai ser mitigada porque viu-se que aquele profissional ele tomou todo o cuidado agora infortunos acontece na vida de todo mundo inclusive do sujeito dentista então mas tem que demonstrar que olha eu fiz todo o possível aconteceu né e uma dica também que eu vejo muito profissional assim excepcional quando acontece uma intercorrência é você dar a mão para o paciente e colocar para ajudar tem tem dentista que leva até o paciente na radiologia paga o exame do paciente acompanha até a saída por exemplo vai ter que fazer um procedimento com um axilo ele vai junto ele dá a mão para o paciente quando acontece isso o paciente sente cuidado é muito mais difícil ter algum problema nesse sentido né então por isso que é importante o paciente dar a mão o dentista dar a mão para o paciente nessa conduta né é quando eu me pergunto um comentário anterior que falou da necessidade da elaboração de um laudo odontológico do exame de imagem eu fiz um parecer sobre isso que o laudo odontológico ele é imprescindível a interpretação do exame de imagem é imprescindível ela faz parte do trabalho do cirurgia dentista angiologista é legal é importante esclarecer isso né que muita gente acaba não 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 tendo conhecimento né desse 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 ponto né e e é lógico que a gente sabe que ficou muito mais acessível a tomografia para o cirurgião dentista porque até pouco tempo atrás era um exame que tinha que era um exame mais um exame de médicos em hospitais que você tinha hoje não você tem várias clínicas de imagem que consegue oferecer serviço então ficou muito mais fácil até a questão de custo também ficou mais baixo e uma comparação que eu faço que eu comento em aula né que eu também dou aula de pós-graduação falo para os alunos assim gente construa uma carreira sólida sem se colocar em risco por bobagem porque se você for no hospital e fazer uma cirurgia por exemplo de refluxo uma cirurgia relativamente simples o médico que passar cinco exames se você chegar só com quatro exames para operar ele provavelmente o hospital não vai deixar você operar porque o hospital já passou por uma longa curva de aprendizado recebendo processos e tudo mais se adequando fazendo aí uma adequação justamente para ter todo um protocolo correto a ser seguido então ele não vai operar e muitas das vezes o dentista opera o dentista se coloca em risco por pequenas coisas acaba operando o paciente e como eu falei a maioria dos casos vai dar certo o problema é quando dá um caso errado e aí você não tem a defesa para poder se munir de proteção é isso mesmo então pessoal assim essa live é uma live bem rapidinha só para a gente esclarecer esse ponto em resumo dizer ninguém tem mais dúvida quem tiver dúvida pode colocar aqui em resumo colocar para vocês que hoje já existe então uma jurisprudência na área da implantodontia ou seja você que faz instalação de implantes dentários o seu colega que faz instalação você tem que falar isso para ele para todos os dentistas que você conhece que instalar implante dentário hoje sem tomografia computadorizada você pode ser considerado negligente e quando a gente fala ser considerado negligente significa que já existe jurisprudência para isso significa que você vai perder o direito de defesa de fato porque ser considerado negligente é praticamente dizer que você dirigiu bêbado ou igual a comparação de um piloto de avião que assume o risco quando pilota sem a devida certificação ou sem ter conhecimento para isso então já existe esse ponto aí eu falo assim para os radiologistas isso também acaba sendo uma forma de você ajudar o dentista nessa transmissão de conhecimento a gente até fez uma campanha de conscientização na nossa cidade no nosso estado para que os dentistas pudessem fazer isso então a gente já sentiu que aumentou muito o número de profissionais preocupado com a sua carreira e utilizando-se de um exame fantástico a tomografia para poder ter em mãos o que tem de melhor para poder ter um melhor diagnóstico e melhor plano de tratamento para os seus pacientes está perguntando aqui o Adilson por quanto tempo o exame é válido vou deixar para o Boa responder isso daí vamos ver se eu respondo a pergunta dele da seguinte forma por quanto eu não sei se é isso que ele está querendo perguntar por quanto tempo o profissional ele tem que manter o prontuário guardado quando se fala em prontuário eu faço questão de reiterar de repisar que o prontuário é toda a documentação concernente ao tratamento desde a anamnese passando pelo contrato receituar os encaminhamentos inclusive e principalmente exames de imagem a lei 13.787 de 2018 que é a lei que fala sobre o prontuário do paciente seja na odontologia seja na medicina o profissional ele tem a obrigação de guardar aquele prontuário durante 20 anos a contar do último atendimento existe uma resolução do Conselho Federal de Odontologia se eu não me engano a resolução 91 o problema de 2016 algo assim a resolução fala que o tempo de guarda é de 10 anos nesse aspecto a lei ela se sobrepõe a resolução então não são não são 2 anos são 20 anos e bom que se diga o seguinte seja prontuário físico em papel ou seja prontuário digital ele tem que manter a guarda que ele tem que ter durante 20 anos a partir do último atendimento mas a lei também por sua vez ela faculta o profissional ela dá a possibilidade alternativa do profissional devolver após ele terminar o tratamento ele devolver o prontuário ou seja devolver toda aquela documentação referente ao tratamento que foi realizado ao paciente claro a lei não fala mas o bom senso impõe devolver mediante o recibo então ele faz um documento uma espécie de inventário de tudo que está sendo entregue ao paciente o paciente dá o recibo e é mais fácil guardar uma folha de papel do que guardar toda a documentação clínica e é legal que assim a clínica de imagem as clínicas radiológicas de radiologia odontológica elas ajudam muito o dentista nesse sentido porque de fato elas também conseguem colocar tudo em nuvem tendo certificado digital deixando tudo em nuvem ali então o dentista é uma forma também do dentista dar mais uma segurança para ele para quando ele precisar eventualmente de algum caso alguma coisa assim a própria radiologia consegue fazer isso aí aqui o doutor Antônio dos Reis perguntou assim um caso errado gera um prejuízo de quantos casos que dão certo ou que deram certo ó depende muito lógico varia bastante mas esse caso que eu contei no início que o dentista foi considerado negligente por ter instalado implante sem tomografia ele abandonou a profissão porque foi um um caso sim uma indenização muito alta que eu falo para você que foi praticamente um preço de um apartamento que ele teve que pagar de indenização e ele abandonou a profissão então assim o quanto que é o abandonar a profissão como é que você consegue medir o custo disso então por isso que é importante a gente não dar chance fazer o gerenciamento de risco e não dar chance ao azar se precaver realmente de fato para que você construa uma vida tranquila tem uma pergunta aqui sobre a LGPD sabia que ia fazer essa pergunta dela isso é bom a LGPD dificulta a comunicação e o compartilhamento das imagens dentro do processo tanto diagnóstico quanto de tratamento uma vez que vários profissionais podem participar desse processo olha só a lei de atuação de dados ela não veio para inviabilizar negócios não ela veio aliás para facilitar e dar mais segurança na execução de todo tipo de negócio inclusive em relação à odontologia vou ver também a do Adilson acertei a pergunta era isso que ele até me agradeceu aqui vou ver se eu entendi a pergunta da Odonto Imagem de Belém o compartilhamento de informações de dados pessoais e dados sensíveis que são dados relacionados à saúde também ele depende da atualização do paciente então vamos imaginar eu sou dentista sou de um dentista em caminho para uma clínica de radiologia odontológica um pedido de exame de imagem será que eu tenho que ter a atualização do meu paciente para encaminhar aquele pedido de exame de imagem e para que aquela clínica ela envie para mim o exame de imagem ou laudo eu preciso ter uma atualização específica do paciente não o paciente no momento que ele assinou o contrato comigo eu encontro sou de um dentista vamos imaginar aqui trazer para a nossa realidade aqui na nossa conversa eu sou em pronto-dontista então solicitei uma tomografia a partir do momento que o paciente ele assina o contrato de prestação de serviço ele já está autorizando a que eu trate manuseie todo o dado dele inclusive dados relacionados à saúde que são dados de imagem também no momento que eu faço o encaminhamento para a clínica de imagem e aquele exame é feito e o laudo ele é produzido a clínica pode encaminhar pode devolver devolver não pode encaminhar para a minha clínica aquele exame independente da atualização do paciente estou fazendo claro então assim a lei ela a lei que fala sobre a lei de reação de dados no artigo 11 parágrafo 4 ela possibilita que quando se trata de prestação de serviço de saúde possa haver o compartilhamento de dados do paciente independentemente da autorização dele porque senão ia viabilizar o trabalho então o profissional de dentista ele pode solicitar o exame de imagem sem autorização do paciente e a clínica de imagem ela pode devolver encaminhar para o seu dentista o exame que foi feito junto com o laudo independentemente da autorização do paciente porque a lei não se bilhenta isso colocando nessa mesma linha perguntando assim e se outro dentista solicita o raio-x do paciente por exemplo se um dentista liga para a clínica de radiologia e fala eu queria que vocês me mandassem a radiografia ou a tomografia do paciente José mas não fui eu que solicitei entendi é isso é um cuidado isso pode acontecer também o paciente ele mudar de profissional uma questão que é se for morar em outro estado ou está insatisfeito com aquele relacionamento que foi constituído no início o proprietário da clínica de imagem se ele recebe algum comunicado do seu dentista ele fala peraí o que eu tenho aqui é autorização do anterior a sua não sei pode ser que eu o Juan pego o nome de dentista de um sujeito dentista a inscrição do Serral e peça o exame de imagem ele não sabe quem está pedindo então faz contato com o paciente olha o senhor mudou seu jornalista agora é doutor Juan o senhor autoriza que eu envie o exame de imagem para o doutor Juan ou então envia para o paciente o exame é dele ele que é o proprietário do 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 prontuário do odontológico o exame de imagem faz parte é melhor fazer o contato muito legal saber que quem é proprietário é o próprio paciente né então aí o doutor imagem colocou assim perfeito esse é o nosso entendimento recebemos recebemos uma notificação que o dentista iniciou o caso não sabia mais parte do tratamento e o advogado estava pedindo um acordo financeiro não sei se eu entendi muito bem aqui a a pergunta mas olha uma coisa que é interessante que a gente faz já colocando como pergunta quando algum dentista solicita o exame de outro dentista que é para a clínica de radiologia mandar nós não mandamos o que a gente faz a gente fala tem duas formas de você receber ou você entra em contato o teu próprio paciente pode te mandar esse exame porque o paciente ele solicita o exame para a radiologia de posse desse exame ele pode compartilhar o próprio paciente que é o dono da imagem ou o próprio dentista que recebeu a imagem vocês podem comunicar entre vocês mas a radiologia compartilhar algo sem autorização do paciente a gente não pode fazer e é bom que se diga também o seguinte exames de imagem são feitos dentro de clínicas clínicas odontológicas que atendem que tem atendimento direto ao paciente tem que ser diferenciadas de clínicas de radiologia odontológica as clínicas de odontológica elas não fazem tratamento em pacientes profissionais que atuam eles não tratam não executam a terapêutica direto ao paciente isso é clínica ou clínica odontológica as clínicas de radiologia odontológica são consideradas como atividades que realizam atividades externas diferenciadas de clínicas de odontologia propriamente ditas então é bom que se faça essa essa diferença entre uma clínica e outra não legal o pessoal está colocando aqui muito bom show porque o paciente não estava mais em tratamento com o dentista inicial vou colocar aqui o Odonto Imagem Belém depois se você puder manda um direct lá para a Abro que o o An depois ele pode até ajudar o An tem feito um trabalho fantástico ajudando as clínicas de imagem um cara que tem um conhecimento muito vasto na área então ele pode te ajudar até para te orientar nessa situação nesse pleito eu acho que é legal até ele entender um pouquinho mais e dar uma força que ele tem ajudado tanta gente nesse país tanto caso que eu não sei como você dá conta de tantos pepitos jogados no teu colo e esse é um trabalho e esse é um trabalho que a Abro tem feito você vê que hoje peço autorização aqui em nome do doutor Maurício para a Riviera que é o presidente em dizer assim que a Abro ela tem feito um trabalho fantástico de orientação de concentração de ajuda para as clínicas de radiologia odontológica no país que muitas das vezes a gente sabe que o cirurgião dentista quando vai para o mercado do trabalho tem muito pouco conhecimento na parte jurídica na parte de gestão na parte de administração e acaba tendo que ir para o mercado se virar nisso daí e não tem tanto conhecimento e às vezes a gente eu falo que quem vai para o mercado do trabalho vai com dois C's a cara e a coragem mas falta um C que é o C da competência mesmo nessa área que a gente vai aprendendo às vezes através de dores como receber um processo receber uma ligação de advogado receber uma reclamação do paciente então é muito importante a gente buscar esse conhecimento e a ABRO tem se disponibilizado em ajudar em vários sentidos tanto na parte científica como também na parte de gestão na parte jurídica e aqui é um exemplo disso essa live é um exemplo disso de poder conscientizar os dentistas e os radiologistas da importância da tomografia na parte de implantodontia que pouca gente sabe pouca gente tinha conhecimento ou tem conhecimento sobre isso então é muito legal a gente vai disponibilizar essa cartilha que a ABRO fez com tanto esmero com tanto capricho buscando aí um conhecimento científico também porque é importante e é uma preocupação do Maurício colocar um conhecimento científico dentro da cartilha para não ser uma coisa simplesmente de passar uma informação mas também com embasamento científico que de fato é essa jurisprudência ela tem embasamento científico para isso então mostrar a importância que a tomografia tem hoje na odontologia é um que tem revolucionado cada vez mais a gente fala que antigamente tomografia era exame de médico hoje tomografia é exame de dentista porque em todas as áreas da odontologia não tem nenhuma área da odontologia que não atue mais com tomografia e entrando agora no universo da odontologia digital então tanta coisa maravilhosa que a tomografia tem ajudado os cirurgiões dentistas e acima de tudo para que você possa dar para o teu paciente mais saúde e também não se colocar em risco porque agora você sabe é jurisprudência instalar implante dentário sem tomografia você está colocando sua carreira em risco e aí não vale a pena eu falo que a odontologia ela é uma das profissões mais fantásticas que tem porque ela de fato transforma a vida das pessoas poucas profissões tem esse poder nas mãos transformador às vezes você pega uma pessoa com autoestima baixa você coloca lá para cima você pega uma pessoa em depressão você tira da depressão você consegue um casamento um namorado um emprego porque passou na mão do dentista sabe então é fantástico ver esse trabalho de transformação que a odontologia faz isso é tão bonito isso é tão fantástico e ao mesmo tempo o dentista faz tudo isso e às vezes se coloca em risco por uma coisa tão pequena que não vale a pena então por isso que é uma preocupação nossa é uma preocupação da ABRO de passar essa informação para blindar os consultórios do dentológico deixarem cada vez mais blindados mais fortes e também ajudar os pacientes e fazer também com que a radiologia também possa oferecer mais e melhor serviços porque quanto mais serviços mais tomografia vocês fizerem melhor vocês vão ter mais potencial de crescimento e crescendo mais vão ajudar cada vez mais dentistas essa é a famosa bola de neve do bem que todo mundo ganha que é bom para todo mundo então a gente seguir correto é bom para todo mundo deixa eu ler aqui eu falo pra caramba estou falando aqui tem um monte de comentário que eu estou falando pode você ler aí eu faço uma observação como você bem lembrou eu tenho um acordo que eu fiz com o Maurício com o presidente da APA com o Maurício que independente de estar no contrato ou não eu venho fazendo isso já desde o início do nosso contrato e foi uma decisão minha uma decisão pessoal de atender os associados tirar dúvidas dos associados todo tipo de dúvida possível claro eu não sou advogado que me dá lista eu não sou advogado de área de família alguma coisa eu posso até pesquisar mas é mais relacionado à odontologia então isso é um tipo de coisa uma atitude que vem funcionando e no meu ver vem funcionando até de uma sim bem e por que eu decidi fazer isso um dos motivos é pelo fato de desde 1997 eu atender as cirurgias dentistas eu saber das dores dos profissionais das dores de vocês das principais dúvidas relacionadas ao atuar do profissional na odontologia então eu durante esses 22 anos eu desenvolvi uma certa facilidade em esclarecer determinadas dúvidas que até algumas são recorrentes com questão de salubridade periculosidade e tal então eu brinco que hoje eu sou muito mais dentista do que advogado sem querer ter prepotência eu sei que a ciência de vocês é uma ciência complexa é uma ciência que cada vez se torna mais complexa mas quando eu falo isso é pelo lado sentimental não o lado profissional porque eu fui praticamente na minha formação profissional criado no ambiente de vocês então pra mim não é trabalho nenhum é muito pelo contrário é uma satisfação às vezes é uma determinada dúvida que eu não consigo tirar no momento mas no dia seguinte ou dois dias depois eu consigo solucionar então funciona da seguinte forma o associado ele faz contato com a ABRO as meninas da ABRO mandam pra mim a dúvida e eu ao invés de responder por escrito ou gravado eu prefiro conversar com o profissional porque aí eu consigo entender melhor a dúvida desse profissional e às vezes não raramente a gente entra até em outros assuntos então isso tem funcionado bem graças a Deus legal tem uma pergunta aqui de uma radiologia fala assim recebo várias solicitações de profissionais que utilizam panorâmica como sugestões de implantes tem até aquela panorâmica para implantes com as medições para realizar implantes isso juridicamente tem validade eu vou tentar responder Juanci se eu falar alguma coisinha que você queira complementar ou fale alguma coisa que não seja legal você me corrige aqui o que que acontece SM em Rádio Porto Alegre você pode o dentista ele tem total autonomia para escolher o exame que ele quer ele quiser ele pode fazer com uma pedra pical ou ele pode até fazer sem exame nenhum a questão é que hoje já existe um entendimento que é o que a gente chama de jurisprudência alguns casos que já foram julgados já tem entendimento na corte que você instalar o implante dentário sem a tomografia você pode ser considerado negligente mesmo utilizando uma panorâmica que o nome da panorâmica é panorâmica para implantes mesmo utilizando esse exame você pode ser considerado negligente porque esse não é o melhor exame para tal porque por exemplo a tomografia ela vai te dar muito mais recurso ela vai te dar a espessura e a altura óssea que o raio-x não vai dar ela não tem a distorção e a magnificação que a panorâmica tem ela é muito mais nítida você não tem sobreposições de imagem então tem uma série de recursos e melhorias em comparação à panorâmica que vai te dar muito mais chance de acerto ou seja você minimiza a chance de erro e minimiza a chance de um dano então por isso que você perguntar tem validade jurídica na verdade você pode ser considerado negligente então fazendo com panorâmica ou panorâmica ou implante ou perapical você tem mais ou menos na mesma linha o ideal é que se faça com tomografia esse realmente é o melhor exame então na odontologia só existe esse entendimento essa jurisprudência na área da implantodontia mas a gente sabe que com o tempo isso vai acabar escorrendo para outras áreas também mas hoje atualmente é só na área de implantodontia parabéns aos colegas ótima live ótimo que legal bastante comentário que legal e assim eu quero convidar todos os dentistas que estão aqui todas as radiologias que estão aqui a gente criar esse movimento foi muito legal o presidente da ABRO o Maurício abraçar essa causa e dizer assim poxa a gente precisa é nosso papel é nosso dever passar esse entendimento esse conhecimento para todo mundo porque a gente vai estar protegendo não só o paciente como também os profissionais da área da saúde dentista então por isso que o intuito dessa live o intuito da gente ter passado alguns momentos estudando o caso estudando os artigos selecionando fazendo todo um trabalho para montar uma cartilha justamente para que você possa ter isso então eu convido todo mundo quem é professor nas universidades as pessoas que dão cursos dão palestras quem tem clínica odontológica comece a se precaver falar para os seus dentistas os dentistas que trabalham na sua clínica da importância de se fazer o certo por mais que a gente pense no bem do paciente por mais que a gente pense puxa mas eu quero poupar ainda desse custo por mais que a gente pense isso que é muito louvável esse coração enorme que o dentista tem por natureza é muito importante que você faça o que tem que ser feito de fato para que você não coloque o paciente e você em risco estão perguntando aqui como é visto o radiologista em um caso de processo com radiografias etc tem alguma implicação olha que pergunta interessante se foi isso que eu entendi caso tenha um processo o radiologista que fez o exame teria alguma implicação para ele? Ah do processo judicial que questionou o tratamento? Não só se na hora que ele for imaginando aqui na hora que ele for confeccional ele cometeu um erro crasso ele não não interpretou o exame de mágica como deveria não veja outra possibilidade É Nádio acho que só se realmente acontecesse uma falha do radiologista em aula alguma coisa nesse sentido porque desculpa pode continuar descortei É porque porque assim o radiologista ele não tem controle sobre o clínico ele não tem controle sobre o procedimento que vai ser feito como vai ser feito se houve uma intercoência cirúrgica ele não tem controle sobre isso ele analisa aquilo que foi feito o exame que foi feito então ele não ele não tem o poder sobre uma intercoência de por exemplo uma perfuração do alveolar inferior a não ser que ele tenha mandado um exame de forma errada com medições erradas com alguma coisa nesse sentido O exame é de um paciente por outro aí pode haver responsabilidade agora responsabilidade com o erro técnico do profissional que está tendendo o paciente não no caso o profissional ele pediu uma panorâmica como deveria ter pedido uma tomografia só pelo menos do profissional não é problema do radiologista É realmente eu também E quem tem a soberania do caso acaba sendo o dentista porque ele que tem todos os dados ele que junta todos os ele que toma a decisão de fato do que ele vai fazer qual é a broca que ele vai usar qual é o implante que ele vai usar essa decisão quem toma realmente é o dentista e o radiologista acaba não tendo muito controle sobre sobre esse ponto Sem dúvida Ou acho que nós estamos chegando aqui ao finalmente Já? Não sei se você queria fazer Não veio nenhuma pergunta capriciosa nada de perguntas difíceis Aquela que eu O Fábio O Fábio colocou aqui No ambiente universitário os exames também devem ser pautados Trabalhei em três universidades e em uma delas os exames eram pautados Ou seja os alunos já estão aprendendo errado e vão levar para a vida pautados seria laudados Não é isso? Ah, tá É, acho que seria laudados É, tem um trabalho que deve ser feito no seu nascedor na faculdade Na própria faculdade sem crítica alguma o profissional tinha que ter mais consciência da necessidade da elaboração de documentação clínica da forma como fazer um pontuário adequado Verdade É isso mesmo Fábio Laudados Ótima pergunta de fato eu concordo com a gente isso tem que vir das faculdades mesmo dos cursos de pós-graduação também de mostrar a importância disso de ter a questão do laudo a importância de fazer o melhor exame Quantas clínicas a gente vê hoje que não faz documentação mais ortodôntica que apenas faz apenas um raio-x então é importante a gente ter o melhor exame para aquilo que precisa então não adianta a gente querer cortar o meio do caminho porque muitas das vezes isso pode ser jogado contra a gente também Quando a gente falou da questão da liberalidade da liberdade profissional o código de ética ele fala artigo 5º constitui direitos fundamentais de profissionais escritos diagnosticar planejar executar tratamentos com liberdade de convicção nos limites de suas atribuições observados no estado atual da ciência e sua dignidade profissional então foi o que a gente falou desde o início o profissional ele tem esse reconhecimento de atuar com liberdade liberdade de convicção mas a partir do momento que ele atua com liberdade de convicção ele também é responsabilizado vai ser responsabilizado pela alternativa pela decisão que ele tomou se não for a decisão adequada principalmente em relação a requisação de exame de imagem É isso Show de bola Eu acho que a gente já pode caminhar para o final se alguém tiver alguma pergunta para a gente poder finalizar já deixo uma proposta em outra live para a gente fazer a gente deu certo Muito legal muito legal Eu pedi para o chefe autorizar Pediu para o chefe autorizar Muito legal obrigado a todo mundo que participou eu acho que essa live depois quando terminar você salva ela o Maurício pediu porque assim eu quero convidar todo mundo nesse movimento para que a gente possa fazer o que é realmente correto para que a gente possa tanto o dentista quanto a clínica de radiologia para que a gente possa ter realmente o melhor exame e atender da melhor forma e nunca se colocar em risco então parabéns a Abro por abraçar esse projeto parabéns a Abro por colocar à disposição pessoas como aqui o Juan que tem esclarecido e tem ajudado tanta gente no entendimento da parte jurídica das clínicas odontológicas radiológicas então a gente só tem a agradecer ao presidente o Maurício Barriviera que tem feito um trabalho excepcional dentro da radiologia odontológica e por isso que é uma especialidade que tem crescido tanto aí no nosso país então é só agradecimento muito obrigado pelas suas populações muito obrigado pela sua participação pelo seu conhecimento tão vasto na odontologia não poderia ter uma pessoa melhor para falar em nome da parte jurídica então só agradecimento a todo mundo eu agradeço também quero agradecer ao doutor Maurício Barriviera por ter autorizado a gente fazer essa live espero que venham muitas outras com diferentes temas então tranquilo Juan obrigado um abraço para vocês obrigado para todo mundo e até beleza então um abração valeu gente